O que é isso? Eu estava apresentando. Vamos lá, vou botar a data de hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou botar a data de hoje. Vamos lá, gente. Vem para mim aí o número 1 da atividade, que eu não estou com ela aqui. Cara, chupar a pirulita agora, não precisa botar a máscara. Vou botar a máscara. Vamos lá, bota a máscara aí. Eu vou botar com a tesoura. É para botar os múltiplos. Vamos lá, vem para mim aí o número 1 do dever de matemática. Aula de terça-feira. Vamos lá, a letra A, quais são os números? 12 e 15. 12 e 15. Vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Nessa aqui, eu vou pegar os múltiplos do 12, que são 0, 12, 24, 56, 48, 60, 72, 800. Eu vou pegar os múltiplos do 12, que são 0, 15, 30, 45, 60, 75. Aí, aqui, a gente consegue observar que os 60 é comum aos dois, né? Gente, agora não, papo não. Lembra que a gente conversou terça-feira? Agora é a hora de parar o papo. Gente, isso aqui para selecionar... Não seleciona. Olha aí que loucura, não seleciona. Soltei, empaga, viu? Isso é... Dever de... Para copiar? Isso, matemática da última aula. Ah, tá. Então, vamos lá. A gente percebeu que o menor múltiplo... Gente, agora não. Vira para frente, Luan. O menor múltiplo comum entre eles é o 60. Menor múltiplo comum é o que a gente chama de MMC. É isso? O MMC é igual a 60. É, por mim, a gente vai ter a noção de que o menor múltiplo comum é... Mas a ano é 24 e embaixo 20 e embaixo 40. Tem que botar isso aí, turma? Isso daí? Aí, Luan, vira para frente. Olha só, a diferença de vocês está atrapalhando já. A letra A é 12, 15 ou é 24? E qual é o outro número que o colega falou? A letra A é 24 e embaixo é 40. Dá um. Calma, essa é a correção do dia 12? E o outro exercício é do dia 13. O do dia 12. Rápido, hein, Luan. Calma aí, gente. Estão me curando tudo. Olha só. O exercício do dia 12... Ah, já achei, já. É, o exercício do dia 12 é o exercício que eu falei e ia valer como atividade de recuperação que eu não ia corrigir, senão eu estaria dando resposta. E esse aqui é o do dia 13 e do 7. Está quarta, terça-feira. Está bom? Aí, na letra B, é 20 e 30, né? 30. Então, vamos lá. Eu vou achar os múltiplos do 20, que são 0, 20, 40, 60, 80, 100, reticências. E os múltiplos do 30, né? 20 e 30. Para aí, pessoal. 30 e 60. E aqui a gente... E a letra B, a gente pode perceber que o menor múltiplo comum também é o 60. Como é que começou essa bobeira de me selecionar? Então, a nossa resposta, o MMC... O MMC é igual a 60 também. Letra C, amados. Quais são os números da C, Alana? É, eu tenho. É, eu tenho. A parte? Pode. 25 e 40. 25 e 40. Então, os múltiplos do 25 são... 0, 25, 50, 75, 100, 125. Aqui eu vou ter que ir mais um pouquinho. 150, 150, 175, 200, reticentes. Embaixo, os múltiplos do 40, a gente tem que ir até encontrar um em comum, né? 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240. Tio, tem que botar esses M, 25, esses números assim? Ou tem que botar só a resposta? Eu tenho que achar os múltiplos, sim. Você tem que mostrar como é que você achou. Nesse caso aqui, o menor múltiplo comum que a gente ficou foi o... 200. É o que está nas duas listas, né? Gente, esse 200 está sublinhado aí, porque não dá para ver. Deixa eu ignorar a sentença ali. Aí, aqui em cima, a gente coloca M, C, igual a 200. É o menor múltiplo comum entre eles. Tem letra D? 50 e 60. Eu vou escrever MMC aqui, igual, para a gente fazer embaixo. Últiplo de 50, quais são? 0, 50, 100. 150, 200, 250. 300, vou parar por aqui. Pelo 300 vai chegar. 60, 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360. É a mesma quantidade. Aqui, a gente pôde perceber que o menor múltiplo comum é o... 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300 é comum, os dois, o MMC vai ser o... 300. 500. 100. 100. A letra E? Não. 2. 1, 2. Eu termino o maior divisor comum. 2. Aí, o maior divisor comum, vamos lá. 1, 2. 1, 3. 1, 3. 1, 2. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 4. 1, 2, 3. 1, 4, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Então, tem que encontrar os divisores do 100. São 1, 2, 4, 5, 6 não, 7 não, 8 não, 10 não, 20, 50 e 100. Vamos aí, esqueci do 25 aqui. 1 vezes 100, 2 vezes 50, 4 vezes 25, 5 vezes 20 e 10 vezes 10, está certo? Aí embaixo, eu tenho que colocar os divisores do 80. Do 80. São 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 e 80. Aí, o maior divisor que eles têm em comum é o... 20. Aí, o MDC fica sendo 20. Esse aqui não tem reticências porque acaba aqui mesmo, tá? Vou até botar um ponto aqui para identificar que esse realmente é o último, tá? B, quais são os números? Quais são os números do B? B, 240. Vamos lá. Divisores do 240. 240, 240 tem um monte, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15... Quer dizer, 18, não, 16, 16, 160. Sim, 160, falta 80, sim, 16, 20, 25, não. Então, 30, é 40, é 40, é 50, não, 60, é 80, é 120, é 240, também é. Agora, vamos para os divisores. Do 150, vamos lá. 1, 2, 3, 4, não, 5, é 6, é 7, 8, 9, 10, é 15, é 20, não, 30, é 50, é 75, é 150. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui faltou um ano de cima, faltou, ó. 48 também é. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só ver se não faltou nenhum. 5 vezes 48, 6 vezes 40, 8 vezes 30, 10 vezes. Faltou, ó. Faltou mais um aqui, ó. 24. 10 vezes 24. Calma aí. Aqui tá faltando mais um. 10 vezes 24, 12 vezes 20 e 15 vezes 16, tá certo? Tá certinho. Aí no de baixo eu tenho 1 vezes 150, 2 vezes 75, 3 vezes 50, 5 vezes 30, 6 vezes... Não. Tá faltando um aqui. Aqui. 5 vezes 30, aí 6 vezes quanto que dá 150? Vamos aí. 2, 35, 25. Aqui. Esqueci do 25, pessoal. Aqui, ó. Esqueci do 25, tá? Aí... Ih, desculpa, gente. Vou diminuir o volume aqui. O telefone tá pra tocar aqui. Tem alguém lá pedindo pra participar da aula, pessoal. Peraí. É, ó. Quando começa a tocar, já é. É um atrás do outro. Marcos Felipe. Me lembra depois de registrar a presença na segunda aula do Marcos Felipe, tá? Amigos, vamos. Aí, vamos lá. Como eu falei, 6 vezes 25 e 10 vezes 15. Beleza. Aí, o maior divisor que eles têm em comum, qual é? 30. Outro. 30, né? É. O 30. Então, o MDC, 30. A letra é certo. A letra é certo. 108 e 60. O meu pai tá esperando o telefone. Tá mais bonito. 108 e 60. Gente, ó. Já falo com vocês desde o primeiro dia de aula. Cada um toma conta da sua vida. Vocês não aprendem. Divisores do 108. Vamos lá. 108 aqui. 108 divide por 1, divide por 2, divide por 3. 6. Dividi por 4. Dividi por 5. Não. Por 6. 60 por 48. 5. 6. 7. Não. Por 8. Não. 9. Sim. 10. Não. 11. Não. 12. Sim. 15. 15. Não. Peraí, gente. 12 vezes 9. 108. 6 vezes 18. 4 vezes 27. 3 vezes 36. 2 vezes 54. 4. E uma vez o próprio 108. Então, esses são os divisores do 108. Agora, vamos fazer os divisores do 60? É 108 e 60? Gente, para a conversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. 8. Não. 9. Não. 10. 11. 12. 12. 15. 20. 30. 60. Calma aí, amores. Agora, não. Estão fazendo brincadeira na hora errada. O maior divisor comum, depois do 12, não tem mais nenhum igual. É o 12. 12. Depois do 12, não ficou nenhum igual. 12. Então, MDC, 12. Letra B. Fala para mim. Vamos, Lu. Olha aí, divisores, pessoal, agora não. Uma vez 320. Vamos lá, vou fazer o contrário agora. 2 vezes 160, já vou colocando 2 de uma vez. 3 não, 4 vezes, 4 vezes 80. Está faltando a segunda vírgula, amores. Estão brincando muito fora de hora, muito fora de hora. 5 vezes, 5 vezes quanto? 5 vezes 64. 6 não, 7 não, 8, sim. 8 vezes 40. 8 vezes 4, 32. 10 vezes. 32. 11, 12, 13 não, 14 não, 15 não. Então, amados, 16, sim. 16 vezes 20. 17, 18, 19, 20 já foi. Beleza, são esses. Os divisores. Agora, vamos para os divisores do 200. Tem uma coisa, 1 vezes 200. 2 vezes 100. 3 não entra, 4 vezes 50. 5 vezes 50. 5 vezes 40. 6 não, 7 não. Sempre as mesmas colherbias, que teimosas. 7 não, 8 não, 9 não. O 10 é, né? 10 vezes 20. Eu acho que é só, hein, gente. Não tem mais nenhum, não, hein. Já botei o 40 lá, ó. Ah, o 40 é o maior? Entendi. Agora que eu entendi o que você falou. Então, o maior de todos é o 40. Galera, olha só. Brian, Luane, Alana. Eu estou chamando a atenção já há muito tempo. 3. Qual é o número? Ah, eu esqueci de colocar com o 5, o 40. Verifique seus números abaixo, se são os primos ou compostos. Primos ou compostos, para saber se eles têm mais de dois divisores, além do 1 e deles mesmos, né? Fala a letra A para mim. 21. 21, pessoal. Além do 1 e do 21, 21 também divide por 3, 21 divide por 7. Então, o 21 é primo ou composto? Se ele tem mais divisores do que o 1 e ele mesmo, ele é composto. B, 23. 23 além do 1 e do 23, ele é divisível por outro número? Não. Então, ele é composto. Então, ele é um número primo. C, 31. Além do 1 e do 31, além do 1 e do 31, divide por outro número? Não. Ele é primo. Então, é primo. Primo. Além do 1 e do 33, ele divide por 3, ele divide por 11. Então, ele é composto. 51. 51 ou 55? 51. 51. Além do 1 e do 51, 51 divide por 3, né? 5 mais 1 dá 6, é dividido por 3. 3 vezes 17. Então, ele é divisível por 3 e por 17. Então, ele é composto. Por exemplo, por mais de dois divisores. 6 a 1. 6 a 1 não. É 6 a 1. Qual foi? É 6 a 1. A 6 a 1 não. Eu acho que o 6 a 1 não tem outro divisor além do 1 e dele mesmo. Ele é primo. Primo. É primo. E o homo não, o primo. O quê? Entenderam? Não. Não? Não. 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 Beleza. Fala a letra A para mim aí. 7 oitavos. 7 oitavos. O numerador é menor do que a gente boa. Então, é uma fração própria. Só para corrigir rapidinho para dar tempo. P, qual é a fração, Luane? Gabi? 11 sétimos. 11 sétimos. O 11 é maior do que o 7. Então, ela é? Entrópia. Entrópia. C, 5 oitavos. 5 oitavos? 5 oitavos. 5 quartos ou 5 oitavos? 5 oitavos. 5 oitavos. 5 quartos. 5 quartos é imprópia. Se for 5 oitavos, ela seria própria. Se for 5 quartos, é imprópia. B. 17 e 20. 17 é menor que 20. Então, é? Não. Própria. Acabou aí? 5 não vai dar tempo de corrigir, não. Eu corrijo numa próxima oportunidade. A gente corrige amanhã, né? Eu recebo os trabalhos de M3, a gente corrige os 5 amanhã. E faz o fechamento das notas, tá bom? Aparentemente, sim, Línguas. Eu acho que é a família que volta, né? Eu acho que é a família que volta, né? Eu acho que é a família que volta, né? Eu acho que é a família que volta, né? Eu acho que é a família que volta, né? Obrigado.